Ei, alô, meia Inácio! Estamos aí, Ratinho, tudo bem? Tudo certinho, Inácio? Cenário novo, bonito. Muito bem, e essa é? Você não me toque, pavão misterioso hoje, pelo amor de Deus. Não, não, é, pode ser que você tem essas camisas cafonas mesmo. Eu vi no Instagram você com uma camisa, não me desminta, toda florida. Não, aquela camisa é das nossas, você entrou para o nosso grupo. Vamos na praia. Você é um dos nossos agora. Que nosso? Claro, que usa camisa floral. Eu sou cafona, rapaz, sou chique. Com aquela camisa? Não. Olha a tua camisa, né? Olha a tua camisa, olha a minha. Camisa normal, qual a tua? É que você já é o senhor. Olha o teu sapato, olha o teu sapato. Parece um pé de camelo. Olha lá, olha lá. Tira essa música, por favor. Antigamente você me falava assim, lá vem o repórter premiado, lembra? A outra você me bota pavão. Hoje faz tempo que esse prêmio já foi. Agora vamos ver. Quem é essa moça do teu lado? Bom, nós estamos aqui com a Fabiana, Ratinho, que ela está procurando... A Fabiana está procurando a mãe. Ela não vê a mãe há 20 anos. É uma história que se você quiser conversar com ela mais de perto, é uma história meio sofrida, que a mãe desapareceu sem dar nenhuma informação, nem uma notícia. Mas e aquelas brigas de... garanto que ela brigava com o pai dela. ou não brigava? Não tinha briga do casal? Não. Ela desapareceu assim? Perto do microfone, porroquinha. 20 anos? É, ela morava aqui em São Paulo e foi embora para a Bahia. Sem explicar. Quando ela foi embora, eu tinha 17 anos, agora eu estou com 36 anos. Eu gostaria de rever ela, você entendeu? E ela foi embora, ela se separou do seu pai, não? Não. Já era separada? Já era separada, ela morava com o meu padraço. Aí ela foi para o norte, porque ela não queria mais ficar aqui em São Paulo. Aí eles venderam o que eles tinham e foram embora. Então foi ele e ela, embora? Você ficou sozinha? Minha irmã e minha irmã. Não, eu fiquei com o meu marido. Teu marido? Eu já estava com a pessoa. Já estava com a pessoa e eu estava de resguardo. Ah, e você nunca mais viu tua mãe? Do meu filho mais velho, não. Mas você nunca mais procurou tua mãe? Tentei procurar de várias formas, só que eu não consegui. Não conseguiu? E ela não tem nenhum parente hoje, não tem irmã, não tem irmão, não tem nada. É só ela, o esposo e os filhos. Tem VT? Tem um VTzinho que a gente fez. Roda lá, roda lá. Vamos lá ver, vamos lá ver? Nesta casa aqui, Fabiana morou com a mãe, Deus Elita, até os 12 anos. Foi daqui que a mãe desapareceu. O bairro estava nascendo ainda. E nesse local, dois quilômetros adiante, foi que a Fabiana mudou-se. E nenhuma notícia da mãe. Apenas essa fotografia aqui. Fabiana, minha filha, essa foto é para você olhar e se alembrar de mim. Beijo da sua mãe, que te ama muito. Nós duas chorávamos bastante quando ela foi embora. Eu chorava de um lado e ela chorava do outro. Porque ela não aceitava me deixar aqui. E você também não queria perder, né? E eu também não queria ir embora porque ela tinha feito a minha família aqui, né? Sinto muita falta da senhora. Dos momentos, sinto muita falta. Quando a senhora me aconselhava. Sinto falta também de tudo que a senhora me falava. E eu gostaria de ver a senhora. Ela precisa, ela precisa disso. Ela precisa encontrar a mãe dela. Porque hoje ela está bem. Mas e depois? Você volta a depressão de novo. Tô com a esperança de rever a senhora. Ô, Fabiana, você teve depressão? Uns dois anos atrás já tive uma depressão. É porque as pessoas pensam que depressão é doença de fresco e tal. Depressão é uma coisa séria. Eu passei por isso. Foi um período muito curto da minha vida. Mas eu passei por isso. Você perde o sentido de querer viver. Você não quer viver mais. Nada interessa. Nada, não tem interesse a nada. É dormir, deitar, trancado no bordo. É um sofrimento da... Quem é aquele rapaz que tá ali? É uma marida Fabiana. É meu esposo. Como é que é o seu nome? José Carlos. José Carlos, você acompanhou os períodos de depressão dela? Ela acompanhou, ela acompanhou todinha. É terrível, viu? Eu tô falando porque eu tive. Ninguém... Ó, Adin, ela entrou em depressão, era mais ou menos umas sete horas da manhã. Eu fiquei com essa... Com a minha esposa acompanhando ela das sete até as onze da noite. Ela não abria a boca pra nada, não se mexia. É terrível. Ela desmaiou, desmaiou. Eu fui atrás de oração, o pastor foi lá, orava. Ela não abria a boca, não abria os olhos, não abria nada. Eu tenho meu filho de cinco anos, acompanhava isso. Meu filho, eu falava assim, meu pai, socorre minha mãe. E eu ali, do lado ali, ó, 24 horas. É terrível, terrível. É uma doença terrível, ela vem do nada, né? É terrível, é do nada, é do nada. É um motivo termo, você não sabe? Assim. É terrível. Aí, foi aonde que eu falei pro pessoal, gente, me ajuda aqui, é muito difícil. No momento, eu larguei meu serviço pra ficar do lado dela. Fez muito bem. Abadonei. Fez muito bem. Valei pro padrão, tenho que ficar do lado da minha esposa. Fez muito bem. E a vossa moça é a Andréia, né? Sandra. 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 Sandra ficou do lado dela também, Sandra? Você ajudou tua amiga? Oi. É? E ela tem vontade de ver a mãe dela mesmo? Tem. Será que ela vai conseguir? Ela me disse, Ratinho, que se a mãe dela estiver viva, ela falou assim que a mãe dela até é um detalhe interessante. A mãe dela é tão, assim, vaidosa, que ela não imagina a mãe dela de cabelos brancos, ela imagina a mãe dela de cabelos pretos. Falei, olha, ela pode nem estar viva, né, Ratinho? Ela tem ideia de onde ela está? Eu só sei que é na Bahia, só que eu não... Não sabe de cidade. Eu não sei se está no mesmo endereço que ela morava, eu não sei a cidade. Olha, nós vamos ver se ela está aqui. Nós temos aqui, nós vamos abrir a nossa cortina, vem pra cá. Vamos ver se ela está aqui, se a produção conseguiu encontrá-la. Vamos abrir a cortina pra ver se a mãe dela está aqui. Vamos ver, pode abrir. Não, peraí, não sabemos se ela está aí, não. Fabiano, não precisa chorar antes, ó, pera um pouquinho. Abre, pode abrir a cortina. Abre a cortina. É todo dia, né, Ratinho? Há casos que a gente não consegue, né? Então, tem que se conformar. Abre um lado da cortina, desse lado ela não está. Abre o outro lado. Ah, só vai abrir esse lado? Vai. Acontece, né, Ratinho? Eu acho que, eu acho que dessa vez, dessa vez não veio, dessa vez o palco está vazio. Você pode voltar aqui, qualquer dia, até a gente deixar a tua mãe? Posso, sim. Pode? Então vem aqui me cumprimentar. Não, tchau, até porque o Ratinho ajudou muito a gente, né? Você acha que a tua mãe dá cabelo branco? Não, não. Não imagina? Porque ela era muito vaidosa. Ela era muito vaidosa? Minha mãe era. É, foi, é. Você acha que a cigarrada pode até estar um pouquinho mais velha, mas está vaidosa? É, está vaidosa. Tenho certeza. Então olha para você ver se ela está vaidosa. Ai! Ai, meu Deus! A senhora está morando aonde? De que lugar, que cidade? Eu sou Juazeiro da Bahia. Ué, que cidade que é? Essa é a irmã. A irmã? A irmã? Ah, tua irmã aí junto. Sim, meu Deus. Que legal. Tudo bem com você? Como é que é o nome da cidade que a senhora está? É, Juazeiro da Bahia. Juazeiro da Bahia. Eita, que beleza. José, obrigado por confiar na gente. Fabiana, obrigado por confiar. Sandra, obrigado por confiar a gente. Você, como é que é o seu nome? Eu sou eu, eu sou eu. Elisângela. Elisângela.